E vamos ganhar batalha. Mas para ganhar batalha, não adianta atacar os sintomas. Tudo que a gente falou aqui foram os sintomas. Estão destruindo as diferenças entre sexo. Estão quebrando a nossa identidade individual. Porque se eu não sei quem eu sou, por que eu vou lutar? Destroem a nossa identidade familiar. Se eu não tenho filhos, para quem eu vou lutar? Eles destroem os nossos valores, nossas referências históricas. Cadê o José Bonifácio? Cadê os irmãos Rebouças? Cadê a Princesa Isabel? Cadê a Dona Leopoldina? Cadê os livros que tinham, que sempre definiram a cultura brasileira? Cadê a Bíblia? Essa destruição, enfraquecimento, não é por acaso. Direito à defesa, ter arma, propriedade privada, tudo isso são os sintomas de um ataque maior. Por que a gente está aqui? A gente está lutando aqui pelo quê? É a nossa liberdade.